Essa aqui foi a magnitude da queda dos papéis nessa sexta-feira, dia 2 de fevereiro. Basicamente, o que ocorreu foi que o BTG emitiu, soltou um relatório falando sobre recomendações de Dux e de Cogna, que são duas companhias do setor educacional. E no caso da Cogna, o BTG rebaixou o parecer, a recomendação das ações, de uma recomendação neutra para uma recomendação de venda. E o preço-alvo também foi cortado, ele saiu de R$3,40 para R$2,60. Então, a gente viu mudanças relevantes. E eu destaco aqui que os papéis estão sendo negociados justamente a cerca de R$2,60. A cotação de fechamento de hoje foi, então, como vocês estão vendo na tela, de R$2,67. Esse que foi o preço de fechamento da Cogna hoje. E a justificativa do BTG para realizar esse rebaixamento foi de que o valuation da Cogna estaria muito esticado.